Boa noite a todos, bem-vindos ao encontro do grupo Campos e Práticas Integrativas e Complementares. Hoje são 26 do mês de outubro de 2021 e por coincidência hoje é o nosso vigésimo sexto encontro e nós teremos novamente a presença do doutor José Carlos, grande honra para nós, grande aprendizado desde abril. É pena que a gente não grava o encontro logo no comecinho das entradas, né? Porque vocês que vão ouvir depois iriam se divertir muito, mas agora a gente está falando sério, né? Então assim, doutor José Carlos, bem-vindo, deixa eu só consultar, acho que todos os microfones estão desligados, então a palavra é sua, doutor José Carlos, bem-vindo mais uma vez e muito grata pela oportunidade. Então, boa noite a todos, mais uma vez obrigado pelo convite, a gente esteve aí lá no começo, né? E vamos tentando alinhavar essa jornada que pra mim também foi muito, muito rica de ter vivenciado, participado e me sinto fazendo parte aí, graças ao convite da graça, né? As coisas foram se alinhavando. Então, a gente conversou há cerca de um mês atrás, mais ou menos, sobre falar sobre nutrição, sabendo que eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, eu sou homeopata que sempre busquei caminhos daqui e de lá e tento resgatar a noção de um médico educador, né? E educar no sentido do paradigma da saúde e isso é o que nos move, é isso que tem nos conduzido até aqui nesses 42 anos de prática. Então, é com muita gratidão à vida e a disponibilidade de pacientes e de cursos e professores e parceiros que a gente sente que vai levando adiante esse compromisso. Nós temos o slogan de que pra curar é preciso cuidar, né? E num mundo aí onde o cuidado ficou bastante distorcido, porque parece que o cuidado não interessou muito nessa jornada, em especial dos últimos 50 anos, onde o mercado tomou conta de praticamente todos nós, né? Então, a gente trouxe esse tema que é a complexidade do ato de nutrir-se, levando em consideração o cotidiano do consultório. A minha vida é praticamente de consultório, manhã, tarde, noite, madrugada e assim vamos nós. Então, espero que seja útil. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou, eu vou, a gente vai ter aquele espaço de uns 5, 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos pra falar, é isso? Acho que sim, né? Eu vou, eu vou ler um texto, vou ler um texto de um paciente, deixar um pouco, algum comentário, vou começar por aí, deixa eu pegar minhas projeções aqui. Então, vamos lá, a gente trouxe isso, né? Foi uma conversa que a gente teve com uma pauta em aberto e aí ficou isso, a nutrição do físico, a união físico e aí um pouco do tema que a gente tem há 16 anos, o grupo todo que a gente compartilha trabalho nas outras atividades da área da saúde, tem isso como bandeira, tá? Então, dentro desse contexto, é super importante a gente ver, eu gosto muito da etimologia das palavras, eu acho que a gente precisa ir lá na fonte, né? E o nutrir, ele tem a ver com aquele que alimenta, né? Tem esse latim nutriendo aí, e o alimento vem do latim também alere, que é fazer crescer, alimentar, né? E isso daí vem do nutrir, como a gente falou que vem do alimento, e também tem a ver com o indo-europeu, úmido, gotejamento e nadar, por ligação ao ato de dar leite, olha que interessante, né? E ainda andando em dicionários, a nutrição consiste num processo biológico, eu deixo interrogado, porque eu acredito que o dicionário tá escrito num outro tempo, a gente já sabe que essa nutrição, ela é além do biológico, né? A história da multidimensionalidade que a gente sempre comenta, pra todos os seres vivos, animais, vegetais, ainda temos as bactérias, etc, que o dicionário nem lembra de citar, que absorvem nutrientes oferecidos no alimento que consomem. Esse processo é fundamental para o cumprimento de todas as funções vitais desses seres, né? Então, deixar isso como o básico do tema da nutrição, e a complexidade, né? Que é um tema que a gente também tem trabalhado bastante, e acho que todo movimento da ciência tem que considerar a questão do complexo hoje em dia, e que vem lá do complexus, também é um termo latino, né? Que vem do complexo e tem a ver com abarcado, compreendido, abrangido, né? Plecto, plexi, trançado, tecido, enlaçado, entrelaçado, e também tem relação com complicare, que tem a ver com dobras, desdobras, e aí vem os múltiplos, multiplicar, né? Então, no senso comum, ele é muito usado como coisas de complicação, de incompreensível e de difícil, mas, na verdade, a gente tem enfatizado bastante o sentido de rede, né? De intercomunicação. Então, o ato de se nutrir, o ato de pensar na alimentação, nos vários níveis dela, é bastante complexa, e a gente precisa estar lembrando disso para trabalhar todos os dias. Ainda na complexidade, indo já para a questão do sinônimo, né? Ou definição, componentes que funcionam entre si em numerosas relações de interdependência, olha, ecológico, termo complexo, né? Ou de subordinação, né? De apreensão de, muitas vezes, difícil pelo intelecto e que gera diversos aspectos. Aqui, por exemplo, eles dão uma conotação da sociedade complexa. E também é um substantivo masculino que fala de numerosos elementos interligados que funcionam como um todo. Por exemplo, complexo turístico. Tem de tudo lá, do parquinho ao restaurante, ao quarto, etc. Então, acho que é muito importante essa associação de nutrição e complexidade, mas saindo do popular, né? Posto isso, eu resolvi trazer um texto de um paciente que é um fragmento, né? É uma pessoa na faixa de quase 40 anos, é o irmão do meio, já teve x casamentos e x divórcios, tem uma filha de 7 anos, e ele chega com os sintomas de fatulência, gases, arroz, queimação, alteração do apetite, um aumento de peso significativo, uma compulsividade alimentar também significativa, ansiedade, apreensão, irritabilidade, nervosismo, fadiga, sonolência, depressão, desânimo e bruxismo. Tudo isso está no pacote de queixas, né? Na investigação, ele é um indivíduo que se alimenta de baldes e baldes de café por dia, come de tudo, principalmente feijão preto e proteínas, em especial a carne, e considera que a alimentação dele é saudável, é saudável, mas às vezes dá alguma escorregada. Esse texto, ele é um fragmento de um segundo encontro, e ele diz, desde o último e primeiro encontro, eu tive uma experiência diferente com a coisa do meu peso. Eu fui para um desafio alimentar focado em proteínas, low carb e jejum. No final veio uma irritação imensa, berrei com a minha filha, briguei com a minha irmã, coisas que no meu normal jamais eu faria. Nervos à flor da pele, e me chateou um pouco. Por que eu cheguei a isso? Felizmente não matei ninguém, mas interrompi o que era para ser feito dois dias antes do preconizado, e tudo voltou ao normal. Aí eu coloquei o normal com a letra um pouquinho maior. Fora isso, tudo bem, vida pessoal ok, há três meses eu trabalho com o pai e vou atrás das coisas. Estudo e não aceito apenas o que dizem. O pai vive na correria e não vai a fundo. É uma pessoa ansiosa, mete o pé pelas mãos e diz, se for assim não vai dar certo. Sei que a firma é dele, espero ainda virar sócio, estou trabalhando para isso, de como é duro lidar com críticas, como ele é duro de lidar com críticas. O resultado podia ser melhor, mas tudo que falo acho que é uma crítica. Sempre tive boa relação com meus chefes e eu não vou entrar em colisão. Mas isso não é certo, a gente pode e deve melhorar. E aí deixei para ele a observação, dele observar o que veio à tona quando ele foi mexer com o desafio alimentar. E observar um pouco o pai em si, porque não tinha como deixar de passar em branco esse material. E aí eu deixaria, antes da gente continuar falando sobre o tema, como é que isso chega até vocês? Quando a gente fala de nutrição e tem esse fragmento de texto não identificado, etc. Mas que eu acredito que seja muito um exemplo para a gente falar da complexidade. Porque mexeu num ponto, abre espaço num outro ponto. E é a história do normal, que talvez não seja tão normal assim. Como é que isso toca a vocês? Como é que isso chega até vocês, considerando a questão boca, comida, peso, compulsividade? Será que dá para a gente pensar em nutrição considerando eventuais, sei lá, modelos, tabelas e esquecendo desse indivíduo? É uma pergunta que eu acho que cabe dentro desse contexto de complexidade. Alguém tem algum comentário de como isso toca, o que isso suscita, o que isso mobiliza? Posso falar, José Carlos? Pode. Quando você traz isso, o que me vem é essa necessidade que às vezes a gente tem de compor e se adequar a algumas formatações. E aí me vem a ideia muito forte de como a gente é complexo e singular na nossa individualidade. E às vezes a gente se pega tão envolvido com isso. Então, por exemplo, eu estou rodeada por muitas pessoas nesse momento que estão 24 horas pensando e tentando de N formas perder peso. Mas que quer fazer isso sempre da forma mais fácil, talvez por dietas muito restritas, por padrões alimentares muito rudes para o estilo de vida que essas pessoas têm e elas não conseguem atingir esse objetivo. E essa é sempre a temática que rodeia. E sempre que eu posso, eu solto algo como assim, por que não faz uma mudança um pouco mais significativa na forma como você se relaciona com a comida. Então, você trazendo isso me trouxe essas lembranças. De como às vezes o se adequar nesses padrões pode se tornar algo muito nocivo para as nossas emoções, para o nosso corpo. Ok. Alguém mais? Me veio aqui uma fala, né? Que é aquela assim, você tem fome de quê? E eu acho que foi muito interessante aí as suas observações, né? A forma como você colheu aí essa anamnese, essa história. Porque fica bem claro que a nutrição, ela é muito mais do que simplesmente ter acesso ao alimento, né? Envolve tudo, né? Desde as emoções, desde o como e o para quê, né? Eu estou me alimentando também nesse momento. Muito interessante. Eu acho também que deve ter aí memórias passadas, né? Quanto os antepassados dessa pessoa que se exangou tanto quando mexeu com a comida, quanto esses antepassados passaram fome, tiveram restrições, né? Então, são memórias que remontam a várias gerações. Então, veja que o termo complexidade, ele vai se aplicando e se tornando visível, né? Para cada um, tem aí uma coisa de concretude nas inter-relações que se estabelecem num mero gesto de levar o alimento à boca e de se relacionar com o alimento de uma maneira que, de fato, seja nutritiva, né? E não ganhando outras conotações que, obviamente, não estão dentro do consciente. O senhor ouviu aí no chat o comentário da Carla? Não, eu não estou vendo o chat. Ela diz assim, combinação... Eu preciso ler porque depois que a gente grava, o chat não fica, né? Tá, então leia, por favor. Combinação de toxinas geradas pela alimentação com toxinas geradas pelos sentimentos. Interessante, boa. Sempre me chamou a atenção em outros dias que o que as pessoas mais adoram comer geralmente é o que está detonando com elas. E quando eu fui estudar nutrição funcional com o Murilo Pereira e com o Gabriel, eles brincam muito com isso, dizendo que, de fato, parece que uma força destrutiva chama mais destruição e a gente vai, né? Parece que tem uma retoalimentação da negatividade e a gente fica refém disso e não percebe. E aí, intoxicação emocional, intoxicação biológica e vamos na nossa jornada. Para mim, o que chamou muito a atenção foi ele entrar no desafio, né? Essa palavra me chamou a atenção quando eu ouvi. Falei, olha aí, desafio alimentar, né? E olha o tiro saindo pela culata porque ele foi repetindo uma atitude que talvez tenha a ver dele com ele mesmo, dele com a autoridade e assim vamos nós. Porém, a política dele é de não entrar em colisão, né? Essa colisão, ela fica deslocada e ela surge quando você tira o subterfúgio do escape pela boca. Assim como nós, na pandemia, sofremos bastante quando escapamos do subterfúgio das viagens ou daquela liberdade, eu chamo de largueza, né? Da largueza anterior que nós tínhamos. Então, dá para entender essa relação entre atitudes supletivas, atitudes nutritivas e no meio disso tudo a nutrição da emoção interferindo na nutrição biológica. Algum comentário a mais ou posso ir para frente? Posso ir para frente? Então, estou indo. Então, dentro desse contexto, deixa eu ver se travou aqui, acho que não. Lembrar que a gente trabalha com esse modelo transdisciplinar, né? Que considera todas as possibilidades ou o grande grupo das possibilidades de intervenção em saúde, que é a medicina convencional, a nutrição propriamente dita, a homeopatia, as fisioterapias globais, os trabalhos corporais como um todo, a psicoterapia e a meditação e a oração como uma coisa que vai interferir nessa instância mais sutil, que é de onde tudo emana, né? Aqui a gente está ressaltando a importância da atitude mental e da construção do mundo mental e emocional no sentido de atrapalhar a manifestação dessa frequência original que está lá no mundo incriado e que vai cair na manifestação. Obviamente, aquilo que é projeto para se materializar tem que passar por um processo. Esse processo pede captação de energia bruta, pede a refinação dessa energia para ela se tornar delicada, para nutrir as células e gerar resíduos, né? Tudo isso, obviamente, implica num processo do incriado para o criado e depois de criado volta para o alto para a manifestação. Dependendo da construção que o ser humano pode fazer, ele pode ter uma imensa barreira aqui e acredito que a nossa cultura, ela nos atrapalhou muito nesse sentido, porque hipertrofiou a capacidade de pensar e de fugir das más emoções, né? Então, só para eu colocar energia na atitude mental, de controle sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre a vida, eu já criei uma bagunça enorme na nutrição, porque, na verdade, eu interrompo essa sequência, né? Que a gente chama de causação descendente, onde os processos têm que ir acontecendo como escadas até que manifeste-se, como no caso da botânica, uma semente germina, etc., e venha se manifestar. A gente está tentando evitar o difícil dessa história e o tiro sai pela culata. Por quê? Porque nós temos essa grande tecnologia que é, no mundo da manifestação, a gente tem a capacidade de pensar e achar que pode controlar as emoções, coisas que a gente aprendeu na infância para tentar sobreviver, né? Então, esse modelo, ele sempre me orienta, agradeço ter tido contato com ele há uns 15, de 16 anos, foi através do Fernando, lá na Escola Paulista, enfim. E isso ficou ancorado e não sai mais, né? Tanto para o caso novo que chega, como na evolução. Neste caso, por exemplo, o trabalho mental, né? Ele está... A atitude de doença mental, né? Emocional, está atrapalhando muito o metabolismo desse sujeito e exerce-se vício. Uma coisa está interferindo na outra. E quem está indo para o beleléu é a tal da vitalidade que a gente tanto valoriza em homeopatia. Junto com isso, a gente está pondo aí um pouco a questão desse gráfico dos setênios, que a gente valoriza também bastante, né? Para lembrar que em cada fase da vida nós temos diferentes demandas biológicas, emocionais, espirituais, e sempre a vida está convidando a gente a avançar. Não vou entrar em detalhes nisso, mas interessa que do nascer ao morrer, a gente tem a manifestação daquilo que pode ser chamado de espírito de eu ou de individualidade, mas conforme eu avanço na biografia, eu começo a dar muito poder ao mundo, eu esqueço um pouco de mim, e eu tenho que voltar aqui na faixa dos 42 anos, que é quando eu tenho crise de autenticidade. Então, observa que o indivíduo está perto da faixa dos 40 anos e a vida já está falando para ele parar com essa política de não evitar a colisão e ficar em guerra interna, né? Já tem um convite aí na complexidade das coisas, que é a história da gente ao longo da nossa biografia. Então, o que acontece? Eu tenho que montar uma identidade para estar no mundo, do zero aos 21. Conforme eu monto isso, eu sou um grande herói que vou fazer o mundo ficar bonitinho, segundo a minha lógica e a minha experiência, e eu começo a ficar meio a pé, perto dos 40 anos, né? Eu brinco que a vida vai depenando o nosso pavãozinho ao longo da vida, e isso é geral. O bom é que não sobra ninguém que fique sem ter que passar por isso. Então, dentro desse contexto, a gente vê a maravilha que a própria vida faz, convidando a gente se reconectar, porque a gente começa a adoecer quando eu não respeito muito a minha frequência original na hora de sobreviver, que é a grande demanda de toda criança. E vou pela biografia com as minhas fomes, né? Deixei no plural, fome de ordem emocional, biológica e espiritual, buscando a história de resolver o que eu faço com isso daí, né? Eu tenho que buscar energia para poder levar adiante o meu projeto, e é claro que eu vou fazer inúmeras experiências onde eu vou ter satisfação e saciedade, ou eventualmente frustração, e tudo isso vai gerando emoção que pode ou não combinar com quem eu gostaria de ser, né? Toda criança, ela tenta ser ideal porque ela acredita que o amor e a inclusão vai acontecer se ela for ideal. Ela não tem noção do problema que ela constrói para ela quando ela tenta ser uma criança ideal para que tudo corra bem na vida dela. E isso, de novo, é universal. Então, dentro desse contexto, é super importante a gente lembrar dessa sequência, né? O ABC, desculpa, do bebê, a idade madura ao idoso, nós temos uma trajetória. Essa trajetória pede que a gente faça processos biológicos, processos emocionais e processos de consciência, né? E é óbvio que para eu poder envelhecer ganhando consciência, eu tenho que ter feito trabalhos que vão mexer com essas distorções de nutrição. Nesse universo todo, eu vou valorizar aqui os tipos humanos, né? De acordo com as tradições e as medicinas tradicionais da face da Terra, que vão falar dos elementos em nós, terra, água, fogo e ar e consciência, que é o quinto elemento. E, ocidentalmente, lembrar do Reich, que é um indivíduo que estudou os tipos de caráter que a gente constrói para poder sobreviver, né? O Reich, ele considera que o fluxo da vitalidade da consciência no corpo, ele é passível de sofrer estagnações nas partes mais baixas, no diafragma, no peito, na garganta, na boca, nos olhos, né? E aí nós temos os anéis, onde a energia não circula e, consequentemente, a consciência também fica estagnada e a saúde clínica fica complicada. No fundo, os nossos corpos, eles são frutos de uma somatória de sobrevivência, onde eu vou buscar ser alguma coisa que agrade o externo, para o externo, então, me dar guarida. Se eu não fizer isso, eu me dou mal, eu não consigo dar conta das demandas da infância e, se eu faço isso e não me trato, eu também acabo me dando mal, né? O paradoxal é que aquilo que eu fiz na infância para sobreviver, sendo um tipo mais alongado, um tipo mais atarracado ou um tipo mais muscular, vai ter a genética e a minha atitude de vida para construir e eu tenho que amadurecer esse tipo, senão eu serei uma eterna criança, ou rígida, ou fofinha, ou aérea, né? São os caminhos aí que a gente pode ir parando, dependendo de onde a gente tem os bloqueios mais importantes. E aí alguns desenhos de corpo, lembrando que o que a gente vê, né? Nem sempre está com coerência com o que a gente sente, aliás, a educação é o contrário disso, é que você deveria mesmo negar o que você sente. E aí nós temos, né, pessoas com aparências externas ABCDF que nos passam uma certa impressão que, na verdade, é a vitrine, tá? E dessas vitrines nós temos as nossas carências, porque todo mundo está tentando uma inclusão total e a gente vai ter apenas inclusão parcial e não sabemos como vamos lidar com isso, né? Podemos nos acomodar, podemos ficar na preguiça, na luta e assim por diante. O que interessa é que o que nós sentimos no mundo das vísceras, né? Da pele pra dentro é um universo tão grande quanto da pele pra fora. E, obviamente, tem esse filtro que é o nosso conjunto de conceitos que pode gerar mais coerência ou menos coerência, posturas mais saudáveis ou menos saudáveis na ortopedia e nas nossas visões de mundo e nas visões relacionais. Aqui algumas distorções, né? Onde a gente empina pra trás, a gente se encurve em excesso e assim por diante. E trouxe isso porque nós tínhamos, naquele caso, um corpo muito relacionado com uma questão que o Reich coloca aqui, apenas um artigo de exemplo, um indivíduo com grandes bloqueios na parte inferior do corpo, envolvendo aí a região do umbigo e dos quadris, aonde são pessoas que têm um olhar muito doce, um face de bebê, um pescoço bastante curto e engrossado, uma voz rouca, ombros enrolados, etc., um corpo roliço, veja que é um grande bloco, o diafragma e o abdômen estão completamente tensos, a gordura dessa pessoa é dura, não é aquela gordura do fofinho, acaba desenvolvendo uma cor cova aqui no alto das costas, as pernas são fortes e atarracadas, as panturrilhas são grossas, pés são curtinhos e o arco do pé muito intenso, né? O que esse corpo diz? Que essa criança sobrevive sendo muito rígida, manda a pressão que eu aguento, né? E aí, obviamente, isso vai acompanhar toda a psicologia desse indivíduo, toda a relação dele com ele mesmo e toda a relação com o alimento. Quando ele faz a privação, vem à tona tudo o que ele tem atrás dessa vitrine, que é disponibilidade, servilismo, submissão, queixas de estar sem saída, remoer problemas, culpar-se por tudo, tudo é um grande esforço, não consegue receber bem a emoção que vem do outro e nem dele mesmo, não consegue expressar a raiva, mas não mexa na boca, né? Um exemplo aqui. No limite, tem atitudes impulsivas e agressivas justificadas. É porque eu estava com fome, né? Por exemplo. Ou porque meu pai, sei lá o quê. Então, aqui, eu só trouxe o título de exemplo como, na questão do alimento, nós tínhamos aí um desafio para essa estrutura amadurecer e não ficar tão escrava desse servilismo que tudo suporta. A gente chama corpos de alta carga, que nunca fazem descarga. E a vida, para se manter, segundo o Reich, tem que desenvolver a habilidade de ter carga e descarga. Por isso que você tem que comer e fazer cocô, beber e fazer xixi, e inspirar e expirar. Agora, cada tipo vai ter um calcanhar de Aquiles para ser trabalhado, né? E, obviamente, vai ter um hábito alimentar. Os mais fofinhos, por exemplo, vão estar na boquinha nervosa, que a gente costuma brincar e vai querer comer toda hora, porque está precisando repor uma fome que, com todo o esforço, não consegue ser cumprido, não consegue ser saciado. Como esse indivíduo, ele suporta, suporta, suporta a pressão e, mesmo assim, não vem a recompensa. Olha como que a vida é sábia, né? Ela faz você se frustrar para você ir para frente, só que não foi assim que a gente foi educado. As crises acabam atrapalhando o meu projeto de paraíso na Terra, que não existe. Então, de maneira geral, todos nós temos aqui uma grande briga. Eu gosto desse desenho. Assim começa o nosso nó na garganta, né? Uma briga entre o que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Todos nós temos uma identidade de sobrevivência, com maior ou menor coerência entre as inteligências que compõem o nosso ser e quem sofre é o pobre coração, né? Porque, para sobreviver, a criança de ouro ou de barro, né? Para não falar uma palavra mais pesada, ela está buscando uma saciedade e está eternamente frustrada. Por quê? Ela precisa de uma inclusão, ela precisa de uma nutrição e ela acredita que só vai acontecer se ela não ficar coerente com o que ela sente. Esse é o retorno que ela ou recebe ou acha que conclui por ela mesma que tem que ser assim, né? Então, ela tem sempre uma enorme contenção de dor e de raiva que nem percebe nem expressa e vai buscando caminhos equivocados nas relações, na vida e na nutrição. No fragmento que eu trouxe, você vê que essa pessoa vai compensar com excesso de proteína e muito café essa fadiga sem fim de ter que suportar esforço, esforço, esperando o dia que a premiação chega e nunca chega, né? E por que essa crise acontece? Acontece porque chegou a hora dele começar a trabalhar com uma liberdade interna que talvez ele não conseguiria se não tivesse tido essa explosão. Mas veja que a explosão veio, primeiro, que começou a se tratar e, segundo, porque resolveu fazer um desafio, foi se colocar mais pressão do que já faz no momento. E aí eu trouxe para ilustrar algumas diferenças, algumas diferenças entre a fome emocional. Um minutinho, por favor. Tem uma pessoa com o microfone ligado. Por favor, confiram aí. Muito obrigada. Obrigada, doutor José Carlos. Ok. Então, eu trouxe para efeitos de ilustração a diferença entre a fome emocional e a fome física, porque aí vira uma bagunça, né? Então, só para efeito de ilustração, fome emocional é aquela que aparece de repente, leva à ingestão de um tipo de alimento que se chama reconfortante, que é a história da comida conforto. Eu não estou comendo alimento, eu estou buscando saciar uma coisa que estou precisando num momento difícil, né? Comedia de mãe, como a gente brinca, é claro que é uma delícia, mas não pode fazer disso um hábito de vida, um supletivo. Está difícil, eu faço a regressão, né? A necessidade de comer com um alimento específico é muito urgente, eu preciso comer doce de leite de colher, né? Se o indivíduo se distrair com algum outro comportamento, como caminhar, dançar ou ler, a fome pode desaparecer, o indivíduo não consegue parar de comer, mesmo quando já está saciado, isso é super comum, e causa sensação de culpa e frustração, né? Já a fome física, ela surge devagar, o indivíduo não busca um alimento específico, ele busca comer, né? É possível esperar um pouco para comer, não tem aquele desespero todo, a fome é persistente, porque ela é de cunho predominantemente biológico, a pessoa para de comer quando saciada, aí vem aquela dica de que se você come depressa, você vai pôr uma grande quantidade para dentro, se você come devagar, você vai pôr uma menor quantidade, porque vai surgir o reflexo da saciedade de 15, 20 minutos depois que você estiver comendo. E não costuma causar sensações negativas, claro, é, se eu fazer xixi, vou lá e faço e me alivio, eu estou com fome, como e passo, né? Agora, o duro é o que está junto nesse pacote que nem sempre é reconhecido, né? E ainda nós temos que lembrar que nós temos uma fome espiritual numa sociedade voltada ao sucesso voraz e focado na materialidade que gera muita fome emocional, como a gente vai lidar com isso, né? Porque, como eu disse, as fomes são múltiplas, né? A fome que me nutre biologicamente, a fome que eu tenho de inclusão e a fome que eu preciso de inspiração com a fonte, que vai embora, conforme eu vou ficando neurótico para sobreviver, eu não vou confiar em um universo coisa nenhuma, me faz nascer nessas condições precárias, experimentar coisas tão difíceis, eu vou é se virar nos 30, né? E óbvio que a gente tem uma bênção quando faz isso, porque você cria uma derivação que te salva e depois vai te obrigar a se tratar. Mas nem havia medicina que considerava isso há pouco tempo atrás. Então, quando eu falo pouco tempo atrás, eu tenho valorizado muito os últimos 50 anos, primeiro porque foi quando eu comecei a entender o mundo, e segundo, faz 30 e pouco que a gente fez homeopatia, e você vê que naquela época, a homeopatia estava dentro de uma coisa mística, meio louca, meio café com açúcar, charlatanismo, sei lá mais o que, né? Compreender que havia ligação entre sintomas e a clínica médica, imagina, isso era loucura. Então, diferença entre fome emocional e física, vou para frente para a gente não atrasar muito aqui. E aí, o grande desafio para o profissional de saúde e também para quem está procurando isso, né? Porque é um balaio esse assunto, observem as clínicas de estética, enfim, é uma coisa mercadológica terrível. Então, diante de cada pessoa, é importante lembrar ela e quem está tratando dela, seja quem for da área da saúde, que ali tem um ser único e indivisível e se apresenta, e a gente precisa o quê? Evitar modelos que aprisionem mais e mais essa criatura. Perceba aquele corpo daquele modelinho que a gente pôs, como já está em altíssima contenção, né? Será que precisa de dietas restritivas? Ou ele precisa deixar de se restringir tanto para que a dieta não fique sendo o bode expiatório dos problemas do sujeito, né? Porque a criança, ela cai no esforço para ter a inclusão. Quando você vai colocar mais uma restrição, dentro dela alguém quer que você vá plantar batata com isso. Tipo, eu já fiz demais. Eu não vou, eu vou burlar, né? A alegria que tem a pessoa quando ela burla, a figura da autoridade, é impressionante. Impressionante. Às vezes, é alguém de 60 anos burlando com uma alegria enquanto juvenil. É o que sobrou para ela, né? Então, evitar modelos que aprisionem mais e mais aquela pessoa, ela tem que abrir espaço para menos esforço e um pouco mais de leveza. Mas ela tem muito medo de cair em desgraça quando faz isso. Reconhecer o quanto já envelheceu antes da hora foi o estilo de vida, né? Porque ela gasta a vida nutrindo apenas a imagem da criança de ouro idealizada e fica toda oxidada por dentro, porque ela está comendo alimento corporativo, ela está deslutando a energia dela na plateia. Ela é um eterno artista querendo não ser gongado. Você acha que isso vai gerar saúde? Claro que não, né? Então, é muito comum a aparência jovem com exames precários. Importante olhar qual idade que a pessoa se encontra, porque temos a idade cronológica, a idade biológica, a idade emocional. Quanto mais idade, menos pode digerir comida e reter o cliente. A bênção de você envelhecer é que você já não precisa mais ficar tão preocupado com o que acham de você. Doutor José Carlos, eu vou pedir mais uma vez, um minutinho, eu vou emudecer todos os microfones, aí o senhor liga o do senhor. Ok. Pronto, já emudeci todos, pode ligar novamente por favor. Legal. Pronto. Então, qual idade se encontra? Quanto mais eu envelheço, eu deveria comer menos. E o que eu vejo? O idoso, aflito e sem consciência, ele põe tudo para dentro. Quando ele tem menos ácido clorídrico para poder digerir o que ele come, mais ele quer comer. E mais tranqueiro ele quer comer. Parece que é uma coisa meio suicida mesmo, entendeu? E, teoricamente, se ele vai ganhando consciência, ele vai entendendo que é um declínio biológico e que ele não precisa mais se esforçar para agradar o mundo. Aliás, ele já é um poço de acúmulo de experiências. Tomara que ele tenha aprendido que o mundo é sedutor, promete muito, mas eu brinco que é muito dízimo para pouco milagre. Não vale tanto a pena. Agora, quando você é jovem, você é criança, claro que você acredita que o mundo vai ser solução dos seus problemas. E não vai. Outra coisa importante é ver se esse profissional de saúde e o paciente, o doente, tem noção do que seria curar-se ou apenas melhorar a saúde e anular sintomas e continuar passivo no mundo da psicologia e da consciência da infância. Porque a maioria quer mágica. E não há mágica. Há um trabalho paciencioso e atento nesse negócio todo. Então, a grande dificuldade do consultório é isso. Quem está chegando? Será que essa pessoa está entendendo que tem um caminho de volta para casa? Que ela tem que estar tendo a paciência de fazer a volta? E de regra, não. Ainda mais se não mexa com comida de primeira, que aí complica tudo. E esse profissional de saúde, esse paciente, esse doente, ele está na vida de gado ou ele pretende sair dessa cultura de massa? A gente sabe que o condicionamento é brutal. Ele é intenso, ele é prolongado, ele é sistemático, ele é um bombardeio contínuo. Você vê que marcas famosas continuam fazendo propaganda e investindo trilhões em cima de crianças, em especial. Tem um documentário que eu tenho em casa chamado Criança, a Alma do Negócio. É impressionante como eles ensinam desde cedo você confundir um produto com a emoção que você tem carência. E o produto vai. Você acaba pedindo o produto por aquilo que ele vai te nutrir na sua carência emocional e não pelas coisas. E vale para o brinquedo, para a comida, para tudo. Em qual cultura familiar essa pessoa está inserida? A gente está vendo que as famílias estão menores e os pais não têm mais tempo para nada. Todo mundo em cima de uma vida prática, com alto intelectual. Cabeção é uma caricatura, é um cabeção. Mas são famílias sem grandes descargas. Não dá para gargalhar, não dá para soltar um palavrão, não dá para, eventualmente, fazer descarga muscular. Por quê? A cultura da imagem do menino de ouro, menina de ouro, já tem gente com 50, 60 anos chegando nisso. Eu sou pop. Eu não sou um mané daquele Brasil pobre e sem cultura. Então, para nós, é muito importante saber se essa pessoa traz da família dela uma cultura de reconexão ou se ela está querendo mais se desconectar. Porque se ela está na vibe da desconexão, que é a primeira e mais profunda doença que a neurose promove, você tem que tomar um certo cuidado, porque não é comigo que essa pessoa vai se tratar. E não estou dando uma de gostoso. Simplesmente, eu não posso mais perder tempo. E eu preciso dizer para ele, olha, se você está ancorado em autoimagem ainda, você vai buscar, então, os recursos dessas medicinas de massa com cara de modernas e pós-modernas, mas que é o mesmo do antigo, com outra roupagem. Precisamos ver se essa pessoa está mais perto da saúde física ou não física ou mais distante. Porque eu brinco que o corpo é o pneu do carro careca pelos anos que a gente andou com o freio de mão puxado ou em desalinho. Então, você vai ter pessoas mais disfuncionais, pessoas mais lesionais. Quanto mais lesional, ela tem que entender que ela tem que zelar pelo dano que foi causado, junto com o paradigma que vai brotando, onde ela faz menos dano. Temos que olhar as sensibilidades, porque cada um é único. Então, tem paciente que você tem que pegar firme. Tem paciente que, se você falar um pouquinho mais firme, dá problema. E você também não está aqui para adular ou detonar ninguém. E o paciente adora desafiar. Semana passada mesmo, eu atendi um que a alegria dele é dizer ninguém dá jeito. Se ele acredita nisso, eu vou convencê-lo? Eu não. Se ele acha que ele não tem jeito e o barato dele é me transformar na figura de autoridade, que ele tem problemas em casa, eu não posso entrar no jogo. Ou até posso, mas eu sei que não me faz bem. E nem faz bem a ele também. Super importante a gente olhar a história biográfica com pontos marcantes para o bem e para o mal. Ninguém adoece quando tudo está indo bem. A gente adoece quando aquela criança de ouro está no auge de uma frustração ou que uma pessoa, ou uma situação, ou a própria vida promove, porque ou a gente enlouquece, ou a gente morre, ou a gente cai doente. Então, é muito interessante olhar os setênios e ver as idades e as doenças e o que essa pessoa estava vivendo. Geralmente, é quando ela encontrou com aquilo que ela não consegue dar conta. Então, é importante olhar os adoecimentos diante dos fatos, os órgãos que são sensíveis, porque cada um de nós tem órgãos que a gente chama de órgãos de choque. Os apegos que essa pessoa tem, geralmente é na hora de soltar, que a gente se arrebenta. Os medos. Tudo o que a gente fez foi por medo da vida. Aquele corpo não ficou daquele jeito à toa. Foi para se defender desse mistério que é embarcar aqui nesse mar revolto, sem manual de instruções. Que os pais também não tinham, mas usaram suas inteligências instintivas, etc., que hoje também está anulada. São as telas que definem como que é para educar uma criança. E o conceito de sucesso, dentro da biografia. É bom que a gente tenha motivo, o adolescente, o jovem, a criar algum projeto. Mas a gente já sabe que ele precisa depois ir revendo esse conceito de sucesso. E a gente já vê com certa alegria, muitos jovens chegavam falando, Zé, eu não vou trabalhar 14, 15 horas por dia para ter direito a um plano de saúde e um 15º salário, não. Então, está bom. Isso pode ser bom para o seu futuro. Agora, o que você vai fazer? Aí é outra história. Olhar muito os hábitos escravizantes, porque lidar com hábitos, lidar com vício, seja ele qual for, o drama neurológico é o mesmo. Então, nós temos o pior hábito é viver no mundo das ideias, do trabalho exagerado, em nome de um negócio bom para todo mundo, menos para o trabalhador. Exagerado, claro que estou falando do exagero. Hábitos de consumo, de sedução, do sucesso, que a gente acabou de falar, que geram busca de compensação na boca. Tudo vai cair na boquinha. Não é da garrafa, mas é da comida destrutiva. A boca é a primeira coisa que o bebê busca quando ele nasce. Eu brinco que é o astronauta que acha a cápsula lá no espaço. É o brinco do peito da mãe. Quando a gente fica com a vida difícil, tentando um paraíso e só quebra a cara, você vai tentar compensar pela boca. Tanto que, neurologicamente, se você olhar lá, a representação da área da boca no cérebro é gigantesca. Boca e mão. São duas coisas gigantes lá no cérebro. Tem muitos sensores. E aí lembrar que existem orientações de ordem genérica, que valem para todo ser humano, e tem orientação específica para aquele ser humano. E aí o bicho pega. Por quê? Nós nos acostumamos com a disciplina separada, que monta tabelas, etc., etc., e que tem lá um valor, mas ela falha para um grande número de pessoas, principalmente hoje em dia. Por quê? Se você não considerar aquela individualidade, as tabelas não vão funcionar. Porque as pessoas têm tanta informação, tanta informação, que ela vai comparar a sua tabela com mais cinco e dizer, você não sei não, acho que você não sabe do assunto. E a doença marca gol. E, segundo, a tabela vai encaixotar mais uma vez a história de formatação exagerada. Eu sempre digo que rio sem margem vira pântano. Eu acho que a nossa cultura, a minha, da Mali e a dos antepassados, espremeu demais a nossa alma. E a gente está vendo que veio uma cultura que diz que pode tudo, não pode tudo. A criança precisa de uma energia masculina e uma energia feminina. Não estou falando de gênero, estou falando de alguém que dê contornos. E se depender das telas, não há contorno. Você só tem direitos. isso, claro, que vai dar muito problema. Aliás, já está dando muito problema. Isso não nutre ninguém. A privação, ela é necessária para te estimular. Não é para esmagar a criatura, mas não é para mimar a criatura para ela te endeusar. E está assim, né? Deixa eu ver se eu não estou preocupado em me atrasar. E aí, fechando já, para curar é preciso cuidar, isso ecoa para mim. E cuidar é atender necessidades, não desejos, hipertrofiados, frutos da nossa neurose, que nos desnutre, mas que na infância nos ajudou a sobreviver às ondas, aos capotes que a gente leva na hora de buscar inserção. Esses desejos são hipertrofiados porque a criança de ouro, ela quer, no mínimo, o paraíso na Terra. Ela não aceita menos. E ela é o centro. Ela é um popstar, como eu costumo brincar. E é óbvio que os desejos também foram hipertrofiados pelo condicionamento corporativo. Eu lembro que uma época eu voltava para casa e eu vi uma fileira de outdoors, de produtos de beleza, e o lema era o seguinte, vários outdoors, com mulheres lindas, porque você merece. Eu ficava imaginando a trabalhadora detonada depois de horas de trabalho, olhando aqueles outdoors, dizendo, eu mereço, vai lá o meu salário para comprar essa linha inteira. E é claro que era uma artista de Hollywood que estava no... De novo, necessidades que são físicas e não físicas. A gente tem que estar lembrando disso. Você vê que o dicionário falou que é alimento biológico. Acredito que não é só biológico mesmo. É preciso cuidar, lembrando que somos responsáveis. Quem não é responsável é a criança. Tudo que é válido para a criança é válido para a criança. Parece que estenderam isso até para o idoso. ele está indo biograficamente avançando e não cumprindo aquilo que o CPN os pede, que é ficar a pé a partir dos 40 e começar a viver e não mais sobreviver. Qualidade de vida se constrói, ela não é comprada. Tanto que o pessoal com muita grana está lá alojado em lugares maravilhosos, mas não sei, eu escuto eles, não está bem. Claro que não. paciência com as dificuldades e foco na meta de remover, reparar e recolocar, porque esse é o problema. Quais alimentos têm que ser removidos? Quais danos têm que ser reparados e o que tem que ser reintroduzido? E aí entra a questão da quantidade do alimento, qualidade do alimento, alimento emocional, o que essa pessoa é viciada em buscar na emoção, a fugir de. Veja que o rapaz ele foge da agressividade. a relação consigo mesmo e também com o divino. Eu incluo a nutrição espiritual. E lembrar que o intestino é a coisa mais sagrada. A Maria recolocou aquilo que a gente ficou falando lá no grupo do Florescer e do Instituto Ambiental. De fato, a parede do intestino é uma das coisas mais fascinantes que tem. Ela é quem determina o que entra e o que não entra em você do ponto de vista biológico. E aí nós temos que estar lembrando do alimento quanto mais in natura melhor. A sacralização do ato de comer é importante porque se você comer de qualquer jeito você está comendo sem consciência. É importante o mínimo de processamento. O Murilo Pereira que é o primeiro professor que eu fiz mais contato ele tem o lema de descascar mais desembalar menos. é a bandeira é a bandeira de trabalho dele. Atenção às gorduras processadas. Sal e açúcar tem que ser no mínimo mínimo de quantidade. É importante saber de onde vem o alimento. Imagina quanto um alimento anda em cima dos caminhões para lá e para cá. É importante fazer trocas de trocar fontes e receitas etc. Gastar tempo zelando pela comida. A gente chegou no auge de cozinhas lindas e ninguém ligar o fogão. Isso é terrível. E isso fez parte do condicionamento massificado da mulher moderna. Comida tem que trazer vitalidade. Quer dizer, comida é o... Você está comendo sol em última instância. Agora, que vitalidade tem numa laranja que está rodando sei lá, 45 dias em cima de um caminhão? Aquilo é um cadáver de laranja também. E quando ela virou caixinha de suco? Olhar para essa história da dieta baseada em plantas como um caminho entre todas as tendências um pouco mais assertivas no sentido de restrições, que é saber que a gente tem essa história de suportar os dois caminhos, mas que nossa maior predisposição é pela comida baseada em plantas mesmo. E ela é um caminho entre muitos. E super importante aprender a criticar esse marketing porque ele entra, a gente pede para ele entrar todos os dias pelas telas. Só existe TV porque tem propaganda e se tem propaganda e as grandes marcas estão fazendo o tempo todo é porque o nosso cérebro é influenciável mesmo e como ele é. As crianças se educam pelo que elas veem nos pais. Nós somos meio que citacírio, meio arara, meio periquito, meio papagaio. A gente repete o que mandam a gente repetir. isso é uma tendência humana e ela fica piorada quando a gente vai avançando na idade de uma maneira infantilizada. Vou pular algumas coisas aqui que eu acho que eu não queria ficar falando disso, mas eu particularmente na minha jornada eu valorizei muito em algum momento inicial a combinação dos alimentos. Que diz que, olha, quanto mais você misturar um alimento no prato, pior para você porque os pHs de cada alimento são específicos para serem digeridos. E quanto mais você mistura, mais gororoba você constrói e o teu estômago se perde. Ele vai acabar fazendo um pH médio da mistura e vai passar gente que não vai ser digerida. Os adventistas seguem muito isso e eu tomei contato com isso num livro chamado do Jardim do Éden à Era de Aquários. É um livro antigo para burro e é um conhecimento muito antigo. Então eles dizem basicamente isso, o que é bom e o que é ruim. Então eles dizem, por exemplo, que você misturar os amiláceos em geral com proteína é ruim. Clássico nhoque com frango de domingo, por exemplo. Não dá certo. As frutas doces com as frutas ácidas, enfim, não vou entrar nisso. A Marli tem a foto do livro que eu mandei para ela algum tempo atrás que é mais preciso do que esse esqueminha que eu botei para ilustrar aqui. Não estou dando receita. Aqui um site português de orientações que eu também não vou entrar muito em detalhe, mas eles falam muito da importância de se aproximar do alimento cru, cuidado com uma maneira de cozer, comer quando tiver fome, fome biológica, mastigar. Tem um caso que eu não esqueço nunca. É um senhor russo um senhor de 80 anos com carne vermelha ainda. Se tocava nele, se sabia que ali tinha músculo. Eu falei, olha, parabéns, é difícil entender um homem de 80 anos e saudável e com carne vermelha ainda, brincando com ele. Ele falou, é, mas eu pesava 120 quilos aos 60. Eu falei, o que o senhor fez? Falei, eu fiquei com medo de morrer, porque o médico lá na Rússia de quarteirão falou, dois anos para o senhor estar bom. Ele falou, dois anos para quê? Para dar conta do que o senhor tem que fazer. Por quê? Seus exames estão assim, dois anos. Brigou com o médico e foi embora. Em casa, ficou com a cabeça fervendo, voltou lá, falou, tá bom, o que tem que fazer? O senhor tem que mastigar 20 vezes cada garfada. Brigou com o médico de novo e foi embora. Mas dois anos era muito pouco de vida. Aí ele começou a mastigar cinco vezes cada garfada. Quando chegou a nove, ele já tinha perdido 15 quilos. Aí ele mastiga 20 vezes cada garfada e está com 80 anos. Lembrei dele agora. Se você não triturar bem, o seu alimento não será digerido. Parece que precisa ter pedacinhos de dois milímetros para as enzimas digestivas poderem atuar. A história da água, ela mexe com o pH, então se o seu estômago se preparou para derreter como um caldeirão alquímico, aí você joga a água, você acabou com o barato do estômago. E não é antes e nem depois. E aquela mistura do carboidrato com proteínas que a gente falou lá, que é uma coisa muito comum na nossa cultura, uma misturança danada. E aí peguei algumas frases soltas, para a gente talvez se refletir. Os alimentos são um presente divino e tem algo de milagroso, do ovo às trufas. Que a comida seja teu alimento e o alimento da medicina. Olha lá o Plockett falando isso. O próprio leão algumas vezes foi alimentado, foi alimento de pequeníssimas aves. Olha que interessante. que para uns é alimento, para outros é um veneno violento. No pão há mais propriedade nutritiva que em qualquer outro alimento. Observação, nesse tempo do Celso, o trigo não era o brasileiro e não existia esse pão borrachudo que a gente que não estraga. se não tens apetite não culpe teu alimento. Tagore, poeta lá dos sufis. Não se pode trabalhar sem combustível porque a máquina humana é igual a qualquer outra e o combustível da máquina humana é o alimento. Físico e não físico. Usam-se leis antigas, mas alimentos recentes. Achei bem legal essa história aqui. Para quem está sitiado, tudo é alimento. Olha aí que interessante. Em geral, dá-se com o alimento espiritual o mesmo com o corporal. Apenas a quinquagésima parte daquilo que se absorve é assimilada. Schopenhauer. Dá alimento a um gato e logo aparece um segundo. Texto budista. O alimento da juventude é a ilusão. Acho bem legal isso. Claro que eu tenho que me ilusionar, eu tenho que ficar a serviço do mundo, mas depois eu tenho que também sair um pouco dessa vibe. O espírito vive de ficções como o corpo se nutre de alimentos. Se temperares a tua vida com amor, obterás gosto no viver, como o sal é para os alimentos. Claro que tudo com critério, né? E aí, vou se encerrando, falando um pouco do alimento espiritual, vou ressaltar a questão do maná, né? História de Moisés, povo hebreu, deserto, Egito, etc. E os 40 anos do deserto lá, importante lembrar que o maná vinha, caía do céu, era recolhido em baldes para alimento diário, não tinha essa história de guardar maná. Vinha na dose certa. Quando alguém mais guloso tentava recolher uma porção, desaparecia milagrosamente, o que pretendia se obter. Olha que interessante. O maná era enviado diariamente, não podia ser armazenado, também não era fornecido aos sábados, por isso Deus enviava uma quantidade maior nas sextas-feiras. E nesse caso, o maná podia ser guardado para o fábio. O maná é uma substância energética e nutricional de alta frequência originária do cosmos que nutre o corpo e sua totalidade, conectando o ser com a abundância. Duvido que algum de nós saiu da infância acreditando em abundância. Até quem tinha dinheiro experimentou privação e fome emocional e espiritual. Tem como. Não é algo que a mente tridimensional possa compreender, já que o processo acontece em nível quântico e subatômico. Cristina e dele. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, acho que isso é Matheus, beberam da mesma bebida, o alimento era Cristo, etc., mas muitos morreram, claro. Aquela história de você poder se nutrir de fato e não se empanturrar ou desesperadamente buscar por coisas em excesso que estão além da nossa necessidade. E aí, para encerrar a fala, que já falei demais, o que não fazemos por amor é tempo perdido. O que fazemos por amor é a eternidade reencontrada. É uma frase do Leloup. Eu acho que aqui entra muito a nossa relação com a nossa nutrição. quanto mais eu puder amorosamente trazer para mim, saber que é um direito meu me nutrir nos vários níveis e é um dever meu estabelecer essa relação com o que me nutre, mais eu vou me apaziguando. Quanto mais eu estiver fazendo isso por desespero ou vaidade ou por medo, talvez mais eu vou ficar empanturrado e desnutrido. e lembrar da complexidade pensando um pouco no pequeno trecho que eu trouxe porque eu acho que é aí que tantos profissionais de saúde como paciente acabam se desinquentando porque esquece que existe uma fome dentro de nós e talvez seja a fome da pacificação quando eu saio da infância e não dou mais tanta importância à crítica e ao aplauso que uma plateia me daria naquele tempo onde eu era tão pequeno, tão indefeso e tão incapaz. É isto. Então vou fechar deixa eu ver se tem mais alguma coisa acho que não. Estourou o tempo aí Marlin? O tempo ficou bacana muito bom. Deixa eu olhar aqui o chat o que que tem porque aí a gente abre para os para outros comentários a Graça Vanderlei parabéns meu doutor preferido acúmulos de informações ao longo dos anos de medicina uma riqueza sem fim grande ajuda a todos gratidão e ela agradece a todos do grupo incluindo eu mesmo aí ela avisa que a internet está ruim né vamos ver aqui se tem mais algum a Graça não vale já está acostumada né é não mas é bacana então ok então do chat tranquilo então eu abro o questionamento para as pessoas vale colocar mãozinha não estou vendo mãozinha nenhuma Aline Aline palavra é sua que fantástico assim gente que legal essa palestra do José Carlos que super curiosa e aí eu tenho dois pedidos um eu queria indicação de leitura principalmente quando você trouxe esses aspectos da linguagem do corpo e das emoções eu achei isso fantástico porque aquele perfil do masoquista que você trouxe né tem alguém próximo a mim e aí eu fiquei pensando qual que é o tipo de intervenção ou qual que é a abordagem seria a minha segunda pergunta para esse perfil que você trouxe dessa anamnese assim qual foi a sua postura para trazer essa clareza para essa pessoa eu achei fantástico eu tive que tomar um certo cuidado de não entrar em restrição né porque você vê já é uma pessoa que sobreviveu dizendo mãe pode mandar que eu asseguro para ter teu amor eu não faço cocô eu não sujo a fralda eu suporto tudo tá então eu não poderia eu não poderia entrar numa coisa de dizer olha isso daqui tá pegando eu tive que colocar para ele uma questão de liberdade com relação a ele não ficar mais na autocontenção na espera de um retorno e consequentemente ele precisa muito fazer cocô porque ele é um sistema de alta carga ele tudo entra e nada sai né tanto do ponto de vista do intestino preso você vê que não tá funcionando mais esse trajeto boca então eu vou ter que trabalhar com fibra vou ter que tirar ele desse vício da carne porque essa carne está puterfando dentro dele mas imagina se eu falo você vai ficar sem carne e ele já me deu a dica o que tá matando ele é a carne então eu vou ter que ensinar vou ter que orientar você vai comer essa carne cozida para que ela apodreça menos dentro de ti porque uma carne bem cozida a fibra já tá bem mais né e daqui a um tempo se é que vai se vincular começar a fazer uma transição mas o básico é basicamente isso ele precisa ir para a descarga já aqueles magrelos e compridos se bobear tem três diarreias por dia já é outra história ele tem que buscar contenção e aí a dificuldade da gente é achar nutrições nutricionistas parceiros né se vou por exemplo para alguém muito ligado na Ayurveda que eu acho super incrível tem que tomar um certo cuidado porque uma criatura de classe média que nunca viu falar de terra água fogo e ar ela não vai aguentar aquilo e também se eu mandar numa nutri com viés americano americano que eu digo no sentido tudo catalogado também não vai dar certo então você vai vendo que a orientação ela tem que ser uma troca ela não adianta impor agora grosseiramente falando esse indivíduo precisa parar de se auto envenenar desesperadamente e o caminho é mais prazer e menos esforço tomara que surja um alimento que ele sinta uma alegria de comer porque se se aparecer alimentos que competem com a carne e perdem o envenenamento vai ganhar o mais comum não é o tipo masoquista o mais comum é o pessoal que a gente chama de oral é o pessoal que quer muito farinaço e muito doce porque eles são muito gracinha pra poder ter o benefício lá na infância e quando se frustram não podem também ficar no amargo eles compensam o amargor comendo muita coisa que tem o sabor doce doce que eu digo nas tradições é o arroz é o pão é o açúcar claro que isso tudo é caso a caso isso aqui são rascunhos genéricos assim você me prolongar me desculpem é porque no caso essa pessoa que eu conheço ela somatiza em alimentos de baixa qualidade que envolvem muito conservante e consequentemente são alimentos que agravam um processo de psoríase que tem se estendido pelo corpo e não tem medicação alopática que contém é uma psoríase que está tomando conta do rosto das pernas até dos órgãos genitais dos pés e tem muito essa energia do somatizar tudo uma dificuldade muito grande na expressão na fala uma postura de o termo que você usou aqui eu até anotei servilidade dofilidade exatamente isso uma servilidade uma dificuldade muito grande de se posicionar e se manifestar a psoríase ela nasce numa questão autoimune que começa com as feridas da parede do intestino fruto dessa putrefação associado com essa história de eu suporto tudo e preciso de uma comida junk para poder é a compensação que eu tenho não ganhou nenhum troféu por ter se contido tanto entendeu e isso dá pena do que as crianças e nós fomos crianças um dia tivemos que fazer a gente quer inclusão mas não é qualquer uma pelo esforço todo a gente quer uma inclusão de de uma madona para cima não me venha com amorzinho meia boca é claro que isso não vai acontecer a gente não é o centro do universo aí vai para o romance aí a Angelina Jolie e o Brad Pitt que eu costumo brincar que nem eles deram certo nas idealizações posso falar um pouquinho pode claro eu vejo muito como as nossas feridas as nossas dores da infância toda toda a história de vida que nós temos que trazemos todas as idades até agora como elas influenciam nisso tudo no consultório quando eu vejo uma pessoa que que aceita tudo que não diz não que colabora com tudo que é sempre gentil demais muito sorridente muito doce que a gente começa a conversar sobre isso o custo que isso tem uma das coisas que eu já senti que favorece o processo dela entrar em contato com isso também quando eu sinto algo da minha vida em que eu falhei por exemplo ou que para ser feliz eu tive que ir contra algumas crenças familiares mesmo que eu cuidasse para que não tivesse atrito mas que eu pude ser eu mesma e o que isso foi me trazendo aí eu sinto que o outro se sente mais igual então eu posso ser eu posso dizer em muitos momentos eu sinto que nós somos um um profissional uma pessoa que está diante de outro que ajuda a reapresentar o mundo a esta pessoa né é olha o mundo também pode ser assim podemos sabe é reapresentar então é é ajudar esta pessoa a limpar tanta coisa difícil que ela traz e negativa é que ela possa enxergar o mundo com outras lentes que ser ela mesma não seja um desafio catastrófico algo assim sabe então eu gosto muito de eu chamo isso de estar no humano com o outro eu não me importo de compartilhar algumas coisas também não escancar a minha vida né mas eu não me importo de diante de algumas coisas que o paciente me traz eu também levar algo porque isso aproxima e gera uma confiança de poder olhar junto para as coisas difíceis é isso aí o que me penaliza as pessoas é que elas não sabem onde elas estão e quando elas chegam o primeiro passo é onde que essa pessoa está e via de regra ela está num vácuo entre tudo que lhe ofereceram de idealização e a falta de sustentação para ela lidar com o saldo de balanço que é o que eu brinco que vai para o ralo do chuveiro que é o consultório né ela não tem noção do quanto que ela está inundada de emoção negativa mas ela também via de regra nem sabe desse caminho né e eu compartilho muito brinco muito falo olha não se trate com quem nunca ficou doente porque olha existem escuridões que são necessárias para a gente para frente né quem vive nas luzes de Las Vegas é talvez vai querer que você fique tão luminoso quanto Vegas e nós não estamos nesse momento nenhum né então acho que isso é bem legal mesmo de compartilhar dentro de um critério porque é que quem adoeceu e trabalha com saúde com certeza não tem a mesma visão de um técnico que está lá seguindo protocolos etc que tem sua importância mas não é o ditame não é a bíblia dos dez mandamentos de como proceder agora o choque para mim o que pega é é o anos luz entre a idealização e o dado de realidade que a gente precisa alinhavar porque é muito díspare é todo mundo criado para morar na cobertura e a vida está no térreo e como é duro né vínculos que suportem vir para o térreo eu compartilho também eu acho que é rico isso dificuldades todos temos não é só quem está adoecido agora é interessante porque também é um limite né eu já escutei assim larguei fulano de tal porque vem com salto porque você largou eu estava fazendo terapia para a pessoa então tá bom não faremos terapia é muito é uma variedade imensa de possibilidades interessante doutor José Carlos que essa essa vivência que o senhor traz são aí essas vivências são frutos de um amadurecimento de 40 anos como profissional né e como é que que os professores atuais dos cursos de medicina enfermagem e esse pessoal todo que lida com com a saúde como é que eles estão fazendo para formar esses profissionais a gente tem aí doutora Liliane a Marisa a Marisa precisou sair porque tem compromisso mas assim o que se faz com essa pessoa que de um lado precisa tecnicamente estar bem preparado né porque é uma questão técnica fazer uma cirurgia atender ali um sangramento de uma artéria uma fratura exposta isso é isso é técnico e ele precisa dominar né ele precisa ter sangue frio para segurar as pontas claro mas por outro lado ele precisa enxergar aquele corpo como algo que tem uma consciência que é um ser que tem todo esse pacote misturado né é o físico é o emocional é o espiritual é como é que se lida com isso né em termos de formação uma vez que os cursos de medicina inclusive estão tendo uma mudança a doutora Liliane pode falar melhor do que eu parece que aqui na UFO teve uma mudança enorme então quando o aluno escolhe a disciplina que ele quer quantas disciplinas que ele de fato precisava e ele não por falta de maturidade ele não escolheu né aí eu fico me perguntando o que será da medicina daqui pouquíssimos anos porque o negócio é muito rápido né a sua geração já já diz assim olha eu agora estou me retirando passo o bastão para você e aí será que esse pessoal vai ter esse tempo vai ter que amadurecer com etileno né igual a gente faz para amadurecer fruta né pois é né a coisa que tem que mudar é é profissional de saúde focado na construção da saúde não profissional de doença entendeu agora você vê eu vivo de consultório viver de consultório é coisa para Jurassic Park porque todo mundo está vinculado a uma corporação de alguma forma porque elas tomaram conta do mercado né e o profissional ele é treinado para fazer parte da corporação e a corporação não pode muito não tem como base fique saudável então você vai vendo que toda essa mudança que a gente está vivendo eu tenho visto pacientes muito mais informados do que profissionais de saúde porque eles estão lá na no Vaticano da ciência que tem lá as suas vantagens não tem a menor dúvida disso nós precisamos daquilo mas não é só daquilo né então o que vai gritar é o esquecido e o esquecido é o indivíduo que cuida da sua saúde não se deixando levar pelos inúmeros protocolos que você entrou na porta de um hospital você deixou de existir então é muito muito difícil o movimento que tem que ser feito agora ele já está em andamento porque lide as polêmicas todas que a gente tem visto na mídia com relação a todo mundo dando palpite e as coisas vindo um salve-se quem puder então eu acho que os jovens médicos eles estão numa situação muito difícil porque o caminho é um técnico em medicina não é mais o médico como o cidadão ele é um consumidor de produtos de saúde ele não é mais um indivíduo que se trata eu chamo de coisificação da vida a vida se tornou produto agora quanto que ela vai suportar está aí a pandemia dizendo olha não é assim então dia após dia vamos avançando fazendo o possível Lise eu posso falar um pouquinho só por conta dessa questão do hospital eu estou brigando aqui com a Lezir ela liga o microfone e eu desligo ela liga e eu desligo vamos combinar levanta a mãozinha na hora que quer falar ou põe a mãozinha aí tá bom? eu posso falar Marlin antes da Lezir? claro em relação ao hospital né você e o Zé Carlos comentaram também o que eu vejo é que os profissionais que estão responsáveis para cuidar das pessoas que chegam esses profissionais também estão muito adoecidos né primeiro porque são chegam de uma forma inconsciente em relação a esse processo de jornada de trabalho essa conquista do seu espaço né essa questão do que você veio fazer no mundo né você tem que fazer aquilo para você ter determinada chegar a uma determinada situação e nessa questão do profissional de saúde como ele pode se consumir assim em plantões porque aí ele tem uma renda um pouco maior e às vezes a pessoa nem descansa não tem tempo para nada né sai de um hospital vai para outro então eu vejo assim que a sobrecarga de trabalho a falta de tempo de se cuidar a falta de tempo de ter um sono de qualidade de se alimentar adequadamente né tudo isso né Zé Carlos e Marli eu acho que adoece está adoecido quem está cuidando né e quem está e não é não é perceptível porque quando você está lá na linha de frente no pronto-socorro nas UTIs a demanda é tão grande e você tem que dar conta de tudo aquilo né e eu vejo assim quem cuida não tem tempo para se cuidar e e aí acaba o tempo sendo restrito para cuidar da doença daquilo para salvar para tentar evitar a morte mas não se redireciona né a pessoa para o caminho de saúde como você falou isso vale para o professor e para o profissional de saúde porque esses dois locais que eu considero que jamais poderiam ter caído no mundo dos produtos né eles se tornaram produtos e coesificaram os profissionais e quem depende deles então aí que eu vejo a grande doença social gravíssima que a gente construiu com a história de o sucesso material e a não morte é o grande barato olha isso está custando muito caro e vai custar mais aí em dinheiro e em vida e em nutrição né da espécie humana obrigada doutora Liliane Lezi você quer fazer alguma colocação liga aí seu microfone às vezes eu fico na dúvida se eu devo falar porque eu não pertenço nem a idade da maioria nem ao tempo deles e nem a profissão eu me dediquei a várias coisas mas nunca fui médica ou parecida ou da área nada eu mas tive que lidar com ela terrivelmente por minha causa minha saúde eu até nem pensei que eu chegasse aos 80 então fazendo 80 anos graças ao meu esforço quando o doutor Zecais fala em cuidar só que eu tenho umas lembranças muito interessantes que eu não sei se alguém tem quando eu era criança na roça era raro comer carne só se comia carne no domingo quando matava um frango ou durante o mês o período assim que matava um porco mas se matava um porco a gente distribuía com os vizinhos quando os vizinhos matavam eles davam pra gente então a gente comia mesmo era fruta do quintal à vontade muita comida arroz de muncholo que hoje é o integral era focado no muncholo não era industrializado e eu vi tudo isso cair por terra na medida que a industrialização chegou e que convenceu os médicos a maioria e as pessoas disse que isso não era bom a gente tinha que comer a óleo fabricado não era banha que eu criava o meu porco e comia era banha que eu não podia isso eu não podia aquilo só que como eu fui criada desse jeito e minha avó era assim doutor Zé Carlos se a gente adoecia não estava bem tinha uma gripe sabe o que ela dava pra gente um purgante o que ela dizia limpando o seu intestino você melhora então era um modo de vida tão assim que na minha família o povo tudo morria velho mesmo ninguém morria novo não todo mundo longevo porque a gente na roça também você podia ter pouca coisa em casa mas a alimentação entre os mineiros era muito cuidar comer direito comer bem sabe ter sustância como dizem eles falavam né comida tem sustância come isso que você fica forte então tudo isso era muito cuidado até o açúcar eu ainda conheci feito em casa eles moiam a cana né até isso eu fui criada até os 10 anos então eu fui ficando assustada na medida que a industrialização foi convencendo todo mundo que estava tudo errado eu até andei escrevendo aí pra turma ninguém comentou foi só assim que na minha infância não existia gordo não tinha pode olhar as fotos não tinha o único gordo da minha região até os 10 anos que eu conheci chamava Cornélio nunca mais esqueci porque era o único gordo ele era famoso que além de gordo ele era rico quando ele entrava no Fordinho 29 o Fordinho até baixava de tão gordo mas era só ele pode olhar as fotos que vocês tem da família ninguém era gordo não existia esse problema então eu vivo quer dizer aí vocês podem me achar uma chata eu vivi tudo isso e não me esqueço e quando eu fui precisando de médico por problemas assim também na roça não usava médico era só farmacêutico formado que tinha lá na cidade e quando a gente aduísse meu pai ia cavalo buscar um remédio eles eram muito sábios também eles sabiam não é de certo como é que um remédio faz bem não faz essas coisas todas então a gente tinha saúde só assim quando eu fui conhecer médico eu já era grandona eu fui descobrindo que havia uma dependência do médico as pessoas foram formando tudo o médico tem que falar tudo o médico tem que ajudar tudo o médico tem que resolver eu não resolvo nada eu não sei de nada eu não quero saber e eu não resolvo nada eu não tomo conta de nada você fala hoje com a pessoa faz um mingau de fubá que melhora o estômago e melhora mesmo mas tem que ser sem leite sem açúcar só fubá serve bastante cozinha muito e toma você melhora ah vou mexer com isso não eu nem sei fazer mingau então hoje você não encontra doutor nem pessoas em casa que sabem cuidar de um doente a gente antigamente sabia sabe cuidar do próprio doente cuidar do que que estava para ele comer sabia fazer né então nós fomos perdendo tudo isso e fomos ficando assim tudo hoje é especialista né eu sou uma ignorante eu sou uma burra eu não sei de nada eu tenho que ir num especialista para resolver o meu problema então a gente foi deixando de tomar conta da gente e de confiar na gente confiar no meu conhecimento na minha observação na tradição familiar eu fui perdendo tudo isso então isso eu sou meia rebelde ou bastante né então eu fui procurando seguir os meus rumos e meu médico hoje diz que eu tenho de fisiologia eu estou com 60 e eu tenho 80 emocionalmente todas essas coisas que eu tenho 40 eu falei mas é graças a minha teimosia já me tratei com todo tipo de medicina que foi aparecendo porque quando eu comecei já falei isso para o senhor não tinha nem homeopata quando eu comecei minha história na homeopatia com o doutor Flávio Dantas o primeiro homeopata que trabalhou aqui e ele sofreu muito aqui nessa cidade ele foi o primeiro né e meus remédios vinham de Campinas que aqui não tinha isso foi outro dia então é uma espécie de desabafo sabe e hoje eu sou astróloga e notei que o senhor falou nas idades aí coincidem com a astrologia são os ciclos de Saturno e de Urano e se a pessoa não acordar principalmente aos 42 anos na metade da vida se ela não tiver um problema que acorde né ela vira um velho chato ah no meu tempo é que era bom ah porque eu não sei o que sabe ele não não trabalha inclusive vira escravo escravo do monte de comportamentos que mata a vida dele né agora eu não aceito muito isso não sou voltando com 80 anos vou fazer ainda vou fazer mas eu estou contando para ficar mais animada uma velha é isso aí então eu acho que o que você traz é sempre muito rico porque de alguma forma para mim você simboliza aquela pessoa que manteve a sua individualidade teimando né com a vida de gado que eu coloquei lá a gente não é gado a gente precisa muito separar o que querem que a gente fique condicionado porque isso não fortalece a vida isso fortalece o mercado e o mercado precisa existir mas não pode ser só mercado entendeu quanto mais o mercado cresceu mais ignorantes as pessoas tiveram que se tornar por quê é melhor um especialista te dizer do que alguém que entende da vida e isso talvez seja o motivo da gente estar vivendo tudo isso então eu reverencio a sua jornada em função disso você se manteve nas suas raízes e que a gente possa aqui nesse grande trabalho de grupo fazendo cada um no mínimo perceber suas raízes porque de novo o que sustenta a árvore é a raiz dela é através do pé na terra que ela busca o céu e a gente não pode também querer ficar anjo aqui a gente precisa fazer essa transição céu-terra de uma maneira tal que a gente lide com as questões da sobrevivência e do mundo material e também com as coisas que não são do mundo material e como é duro acertar esses dois povos mas se estamos vivos a gente está tocando o barco tá bom? é verdade eu tenho aqui o pedido da Sônia para falar e depois um comentário da doutora Liliane que eu vou ler e ela se manifesta Sônia, por favor Oi é só um complementando na verdade eu já escrevi no chat mas essa questão da individualidade né a história quando o que eu aprendi nesses anos todos é Carlos é o orar e vigiar né assim a observação então realmente você tem receitas gerais mas nada como o próprio paciente que no caso eu de você observar o que realmente te faz bem e o que te faz mal é como eu falou não cair na mídia não cair porque fez bem para o meu pai minha mãe vai fazer para mim nada nada é realmente a individualidade e em relação não só ao tipo de alimento vamos dizer assim mas a quantidade também né e esse foi ao longo desses anos e ainda continuo claro sempre tentando descobrir o que me faz bem o que me faz mal o tempo todo é um constante aprendizado e ali aliado a isso né lógico o tempo passa o nosso organismo né a maquininha já não tem mais os 18 aninhos então isso vai mudando ao longo do tempo então eu percebo assim falando de alimentação algo que eu consumia muito por exemplo arroz né pela minha descendência né eu amo arroz mas eu fui percebendo quando falaram ah é bom comer arroz eu gosto do arroz branco né gohan arroz integral eu falei nossa eu não vou conseguir comer arroz integral né porque é tradicional eu come o sushi e tal aí eu fui comendo eu vi que eu me adaptei bem hoje né maior maior parte eu como arroz integral não consigo mais comer como arroz branco mas eu vejo uma diferença brutal quando eu como arroz branco é exatamente o que você comentou a saciedade é diferente eu tenho que comer o dobro não tem alguma coisa errada e com arroz integral não por ter que mastigar mais enfim então eu percebo essas vamos dizer a gente nós somos experimentos de nós mesmos né então realmente é você observar não tem outra não existe receita quer dizer existe orientações vamos dizer existem orientações mas eu entendi que quem vai eu que faço o caminho e eu que vou encontrar a forma mágica ou certa apanhando claro caindo levantando mas eu estou aqui insistindo é só esse comentário então realmente é é muito importante mesmo a individualidade cada um saber tentar reconhecer conhecer o que faz mal o que faz bem e ir aprendendo eu falei ao longo do tempo da vida existem períodos né que a gente enfrenta que essa alimentação fica toda desbalanceada mas você pode retornar ao seu equilíbrio e assim vai sem nem aprendi a não ter culpa né doutor Zé aprendi a não carregar culpa sabe quero comer doce eu estou numa fase né sei lá falecimento na família alguma coisa você passa por um estresse claro então eu aprendi a não ter culpa gente essa é outra coisa é todo momento aprendizado entender que é um processo o mais importante né onde a gente quer chegar acho que isso o que a gente quer ser quando crescer onde a gente quer chegar então a partir disso construir esse caminho e é a gente que constrói tá bom é isso e gratidão óbvio né a todos especialmente a você né Zé Carlos é isso se juntar a Sônia com a Lezir o que vale é façam experiências para tirarem suas conclusões e construírem vossas crenças não importem crenças de terceiros porque aquelas crenças podem até ser verdadeiras para quem fez a experiência a minha brincadeira é chega de livro de culinária liga o fogão porque a gente está importando muita ideologia e nós não temos mais prática de absolutamente nada então o que a Lezir fala é isso é um Brasil entre aspas sem cultura e sem dinheiro mas que sabia da vida a gente se tornou um Brasil com um pouco de mais cultura e um pouco mais de dinheiro e que nos tornamos analfabetos em vida por quê? alguém oferece a facilidade e sucesso é você poder pagar por alguém isso é um equívoco dos equívocos é a inversão do conceito de sucesso que gerou essa sociedade sem raízes que se sustentem nas horas críticas então a coisa mais difícil no tratamento é o observe-se preste atenção no retorno eu perguntei mesma coisa que eu tivesse falado do governo aí a gente repete umas 180 vezes aí opa preste atenção preste atenção porque quem presta atenção percebe percebeu você ganhou uma chance de saída claro que dá trabalho o mercado diz que não precisa ter trabalho olha gratidão Lise gratidão Sônia a doutora Liliane escreveu aqui no chat você trouxe a rigidez neste caso clínico poderia falar algumas características do adulto que traz a natureza da criança fofinha e a aérea bem grosseiramente falando os corpos eles tem três isso tudo é muito rascunho do rascunho você vai ter o corpo infantil ele tende a ser mais arredondado e essa pessoa vai ter ela vai ganhar pela simpatia então pensando um pouco na nutrição eu vou ganhar comida se eu for suficientemente alegre e simpático ninguém vai ter coragem de me dizer não no alimento e no afeto o problema é que quando se frustra vai muito para a boca porque o trauma dessa criança está na fase oral dela entre os dois três meses de idade até um ano um ano e pouco então o perfil dela vai ser de sedução pela simpatia já aquela criança que ela ela não quer estar aqui no mundo ela é aérea ela tem o perfil do magro e comprido então se a gente for jogar na medicina indiana o magro e comprido é o elemento vento ele é aéreo ele não quer estar aqui seria aquela árvore da suécia eu brinco comprida o sol está longe tem que fazer um esforço para não estar aqui na terra eu não queria estar aqui já a pessoa arredondada ela está muito na terra ela está na terra e ela está buscando a segurança em alguém que cuide dela e o rígido os que foram com traumas mais tardios eles têm um pouco de uma potência de suportar coisas ou de fazer coisas o fazedor por exemplo é um indivíduo que ele se manteve inteiro um pouco mais longe no seu desenvolvimento do bebê o magro e alto ele já trombou com a vida de chegada o fofinho ficou embaçado entre os seus pequenos meses até um ano e pouco porque tem muito a ver com a minha mãe vai resolver meu problema alguém vai ter que ser mãe para mim no mundo e o jeito de manusear o mundo e a comida é o jeito que eu aprendi com a minha mãe e aí nós temos então quem sou eu como é que eu uso a minha boca para abocanhar maçã ou tampar a boca quando não é que com aquilo isso é uma dificuldade nessa relação materna quando eu vou abrir o biquinho quando eu vou falar para minha mãe não como isso isso é um drama para a criança e o pessoal lá da frente o drama vai ser o esforço e o prazer então veja quem sou eu como é que eu relaciono-me com quem eu divinizei e como é que eu dou conta da minha vida balanceando o que eu posso fazer por mim e um pouco da alegria de estar aqui sem tanto esforço isso vai depender de onde a criança se deu conta de que a vida é complicada todo mundo vai meio como chapéuzinho vermelho esquecendo que tem lobo mau mas uma hora encontra o lobo mau quanto mais cedo acontecer pior e a gente está tendo muito autismo envolvendo milhões de itens mas talvez a grande questão é o quanto que esse bebê é acolhido no útero ou ele está só cumprindo uma tabela entendeu ter o filho porque diz que tem que ter olha não tem que ter então você vai vendo que a grande questão é integridade versus ruptura né e lá naquele gráfico dos setênios vai mostrando que esses primeiros sete anos determinam o futuro tem a genética e o estilo de vida aliás nosso grande problema está no estilo de vida que faz acordar o pior para o mercado ficar bom as pessoas não respondi é isso chegou aí obrigado viu Ricardo chegou obrigado viu tá bom nós temos aqui agradecimentos agradecendo a Alessia a Linda Mara agradeceu a Alessia eu amo seus comentários me sinto abraçada quando você fala a Kayla muito obrigada deixou uma rosa vermelha para o senhor receba obrigado e tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é como eu faço para agendar uma sessão mesmo eu esqueci de mudar o nome aqui Marli no meu zuntão o nome de aulas e reuniões e eu estou mandando um pote sem querer como eu faço para marcar um agendamento mesmo depois manda lá no grupo doutor José Carlos o número da sua secretária tá bom para as pessoas tem uma outra pessoa que caminha comigo de manhã certamente ela vai ver amanhã essa palestra ela também me perguntou como faz para agendar a Eliane linda palestra a Cris parabéns pela apresentação doutor José Carlos é sempre uma delícia escutá-la todo esse olhar e cuidado para com o paciente é exatamente o que almejamos para nós e para quem nos rodeia a Elaine que presente doutor José Carlos mandou um coração com a fita amarela gratidão receba aí também recebido a linda mar de novo doutor José Carlos o senhor é um enviado de Deus gratidão olha lá as asinhas um anjinho olha olha não se iludam só tem só tem criaturas aqui todos somos filhos de Deus e estamos aqui para poder estar a serviço né na hora que doutor José Carlos puxar a orelha fala nossa não era tão anjinho assim né cara chato né que cara chato não mas é essa essa visão integral realmente é um presente para todos nós essa maturidade né eu acho que a Lezir é a nossa sênior aqui do grupo e ela viu de tudo nessa vida e o que a gente tem visto é é a maturidade dos profissionais de maneira assim muito etérica né é um éter né abrir o frasco vai embora e e não é uma coisa assim salutar para nós porque na verdade nós enquanto humanos estamos numa fase que eu diria assim é sobrevivência nós estamos assim sobrevivendo a tudo isso que nos foi imposto e e quando a gente montou esse grupo e eu eu falei de abertura de consciência outro dia veio um comentário lá no whatsapp dizendo assim ah esse grupo é do bem viver eu falei nossa teria que mudar até o nome do do grupo né porque são ditas do bem viver mas eu acho que vai além disso né porque essa essa abertura de consciência ela ela está sendo assim uma questão de sobrevivência da espécie se nós não não nos alertarmos para aquilo que estão fazendo conosco não hoje mas ao longo de muitos anos é a nossa raça vai perecer e nós estamos assim no fim da quinta raça eu esperava tinha assim uma ilusão muito grande de que a gente poderia passar a tocha olímpica assim com toda a vibração possível imaginável para a sexta raça e e pelo que a gente sente eu eu fico até envergonhada porque eu tenho um palitinho com uma meia meia brasinha acesa eu não estou conseguindo manter uma tocha né então assim é o orai e vigiai que a que a Sônia colocou é é a atenção plena que a Aline tanto nos conduz né na toda quinta-feira a gente está lá no grupo e e se a gente não se cuidar apesar de tudo isso a gente vai procurar então a gente tem que prestar atenção em cada passo em cada momento da nossa vida as nossas escolhas elas estão sendo cruciais né porque dependendo do que a gente faz agora nesse minuto no minuto seguinte a gente já rolou a ribanceira abaixo parece que a Persília fez um aceno né Persília você gostaria de fazer uma colocação só agradecer mesmo Marli cada dia que passa eu aprendo mais um pouquinho e faz muito sentido para o meu aprendizado aqui como humana né eu trago lá o que a doutora Lira falou aquele dia estamos em comunidade na comunidade eu me fortaleço então quando o doutor José Carlos traz esses conhecimentos desde a outra vez que eu ouvi eu venho aí numa jornada comigo de de adequação e de e de me observar muito então é e observar com essa gentileza eu aprendi um um tiquinho da gentileza com a Aline isso que o senhor traz é faz muito sentido né pra gente é qual que é o próximo passo a que tanto que eu dou conta sim e que tanto que tá de acordo com a minha raiz então faz muito sentido é eu aqui na minha humanidade nesse caminho um tiquinho de cada vez é agradeço muito a todo esse aprendizado e e ao grupo né quando a Lesir fala quando nossa de uma grandeza uma riqueza pra gente aprender e dar um passo é só isso obrigada e é passo a passo tá não tentem ir no ritmo do outro porque o grande desejo humano é pertencer e a gente não pode ficar tão escravo disso como as crianças ficam né um adulto tem que entender que ele tem que ter alto respeito pelo ritmo dele ele não pode ser dorminhoco e nem apressado ele tem que estar a caminho né enquanto você fala me veio a imagem da minha infância que a igreja ficava a um quilômetro de casa e a gente tinha aqui no escuro e meu pai apagava o lampião no caminho e a gente ficava apavorado de início e depois ele falava calma daqui a pouco a gente enxerga o caminho pelas estrelas e pelo escuro e era incrível né então nesse observe-se né que a gente enche as paciências das pessoas para elas prestarem atenção é que a hora que você para você começa a enxergar coisas que na distração não vem entendeu então a grande riqueza é atravessar a angústia de quem tem que se observar e perceber que não é pop que é um desnutrido cheio de comida que é o arroz com feijão da classe média é uma desnutrição com obesidade né é a rotina né não é de todo mundo mas é comum para começar então perceber onde eu posso me nutrir de um modo genuíno porque a nutrição fake nos vários setores da nutrição é a regra mas por que porque o bando faz assim em cima de um condicionamento então isso que a Lesir traz olha eu fui eu fui lutar contra não sei o que a minha torcida é que ela não lute mais contra nada que ela seja a favor dela e discretamente use esse dedinho aqui mas assim muito discretamente entendeu é isso lindo fechamento gostei é discreto tá é bem discretinho não dá problema não dá problema doutor José Carzas ingratidão imensa eu acho que a gente poderia rolar a noite toda e essa sua fala aí oi deixa eu falar só uma coisinha para o senhor é não dá tempo mais para a gente ser compadre senão eu queria e segundo nos dias de hoje com os meus alunos eu dizia sempre duas coisas para eles em termos de comida falei vocês vão pôr gasolina no carro vocês querem até gasolina azul agora no estômago de vocês vocês põem qualquer porcaria que está ali na esquina outra coisa que ele está fazendo hoje as pessoas não se alimentam as pessoas se abastecem igual qual o cheiro do carro né foi tantos litros eu não sento eu não vejo a minha comida e os restaurantes querem tocar a gente de lá também tem que ir embora logo quando for lugar perfeito então a gente dá é desse jeito que ele faz para a gente então mais uma vez muito obrigado por ter conhecido o senhor viu obrigado dos dois lados tá bom olha encontro nosso sem a dupla doutor José Carlos mas elezir não é encontro viu a gente se diverte um bocado mas assim gratidão imensa mais uma vez doutor José Carlos pela grande disponibilidade é gratidão imensa a cada um de vocês que esteve aqui conosco e que a gente tenha forças para continuar mantendo essa nossa cidadela de luz né porque vai se nutrir vai se nutrir é verdade mas é isso aí não e lembrando que eu tenho uma hortinha lá no fundo do quintal agora né então eu vou lá colho na hora faço a minha saladinha na hora e tá tudo certo né mas gratidão mais uma vez boa noite a todos boa noite a todos eu vou encerrando por aqui amanhã cedo já vai estar disponível gratidão imensa mais uma vez tchau tchau obrigado boa noite